4. A corda de um arco é puxada pelo ponto central até que a tração da corda fique igual à força exercida pelo arqueiro. Qual é o ângulo entre as duas partes da corda? Vamos desenhar o arco aqui. Essa aqui é a madeirinha do arco. E essa aqui é a corda. E ele quer saber qual é esse ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Esse é o ângulo que ele quer saber. O arqueiro faz uma força para cá. O arqueiro faz uma força para cá. Esse alfa também ficou uma beleza. E aí tem a tração. Isso aqui tem que estar em equilíbrio. Isso aqui tem que estar em equilíbrio. E ele fala para a gente que a tração tem que ser igual à força nesse caso aqui. A tração da corda seja igual à força exercida pela pessoa aqui. Essa é a condição que ele me deu. Que é a condição que ele me deu que T é igual a F. E aí ele quer saber o alfa. Para isso, eu vou resolver da seguinte maneira. Eu vou dividir isso aqui em dois. Então tem dois tetas aqui. O ângulo aqui na parte de cima é teta. O ângulo na parte de baixo é teta também. E aí, vamos lembrar que eu vou precisar decompor esse T para ficar em equilíbrio no eixo Y e no eixo X. Então o que eu vou ter aqui? Vou até desenhar de novo. Vai ficar mais fácil de entender. Eu vou ter uma força aqui e eu vou ter duas trações. uma para cá e uma para cá. E eu disse para vocês que esse ângulo aqui é teta. O que eu quero? Eu vou ter que ter que a força em Y seja zero, senão a corda estaria se envolvendo. Então, todas nessa direção em Y, tanto em X quanto em Y, tanto em X, X é para cá, né? Tanto em X quanto em Y, tem que ser zero a somatória das forças. É isso que eu preciso ter. Então, eu vou decompor essa tração aqui. Eu vou decompor ela numa TY e numa TX. E aí eu vou dizer que elas têm que ser, vou utilizar meu critério de estabilidade aqui, dizendo que a somatória das forças tem que ser zero, né? Então, o que eu vou ter? Em X, tá? Só em X é o suficiente. Em X, o que eu vou ter? Eu vou ter a força para a direita. Aí eu vou ter para a esquerda. Menos TX. Por que menos? Porque está apontando para o outro lado. E aí eu vou ter que colocar menos TX de novo. Por quê? Porque tem a componente em X dessa força aqui de cima, dessa tração aqui de cima e da de baixo. Então, são dois TX. E isso aqui tem que dar zero, senão a corda não estaria paradinha, né? Isolando aqui a força, força igual a dois TX. Só que percebe comigo que a TX vai ser igual a tração T vezes o cosseno do ângulo θ. Porque decompando essa tração aqui, ó, vai ter a componente em X, que vai ser o cosseno, vai ser essa tração multiplicada pelo cosseno. Então, posso substituir aqui. F vai ser igual a dois TX. É isso que eu vou ter. Só que ele também me diz aqui, ó, que o T é igual a F. Então, posso cortar aqui, ó. Ou seja, o que eu encontro? Que um é igual a dois cosseno de θ. Ou seja, cosseno de θ é igual a um sobre dois. Qual é o ângulo cujo cosseno dá meio? 60 graus. Então, eu encontro que o θ é 60 graus. Ou seja, que como o α é 2θ, o α é 120 graus. Essa é a resposta.